O MOTO CUBO O MOTO CUBO Eu posso ir para os meus contatos e procurar uma pessoa Eu posso ir para as fotos e entrar no álbum de fotos Isso aqui é uma conexão 2G, amiguinhos Eu posso abrir uma foto qualquer Isso é uma foto que eu já abri anteriormente E a grande vantagem dele é que enquanto você não fechar totalmente o programa Ele deixa um monte de coisa em caixa Outra vantagem de funcionalidade é que pelo menu você faz várias coisas Você pode ver os seus carregados, definir o status Que é o que vai aparecer lá Então, isso aí é bem legal Como eu falei, a grande vantagem dele é a rapidez Num negócio que não tem uma velocidade tão boa de conexão Se eu for visualizar um conteúdo novo Por exemplo, eu não acessei essa foto há muito tempo Aí ele vai gastar um tempinho carregando Mais ou menos aí uns 15 segundos Menos, né? Dependendo do tamanho da foto Mas eu posso, por exemplo Tirar uma foto E aqui em fotos Menu Fazer upload de fotos Aí eu pego aqui Por supor, vou tirar uma foto de um lápis Tirei a foto Seleciono o álbum que eu quero ela Eu quero nesse álbum aqui Selecionei Pronto Tá carregando Foto enviada Rapidamente Isso é só um pedaço da interface de comunidades Que é o grande foco do Motocubo Eu tô com ele Vou passar um tempinho Vou suspender aqui o Orkut Fechar o Cubo E eu vou passar mais um tempinho com ele E trago mais impressões mais pra frente E eu vou passar um tempinho com ele 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 E eu vou passar um tempinho com ele